Canal Duplo Imitando apresenta mais uma, mais uma Bahia. Esse vídeo é patrocinado por Green Day. Quer ganhar dinheiro trabalhando com o mercado esportivo? Aprenda tudo sobre apostas esportivas com quem mais entende do mercado. Entre no grupo gratuitamente e comece a lucrar agora mesmo. Não perca tempo. Link na descrição. Bora falar do jogo do Bahia. A sardinha tá tão lascada que conseguiu perder pro pior time da Argentina. E eles pressionaram um pouquinho, Chico. O Bahia até que deu um chutinho também, mas sem sucesso. E esse lance, João? Primeiro gol perdido, depois o Bahia queria um pênalti. Pois é, mas a bola bateu foi nos peitos do jogador. Mano, o véio fica louco. Agora a única chance boa da sardinha no jogo é o Caba faz um negócio desse. Esse aí é mais inútil que buzina de avião. Agora olha essa cagada que o zagueiro fez. Esse outro tá mais perdido que azeitona e pão doce. Crespo já tá grisalho de nervoso, que o time dele só não é pior que a sardinha. É aquele ali? Ei, seu batom. Ei, que coisa feia, Rossi. O Vá tá de olho. Ei, o que que eu fiz? Eita, agora que a giripoca vai piar. E pior mesmo, João. Logo após a expulsão, saiu o gol do defensa pra lascar o Jair e mandar a sardinha pra dentro da lata. Morione elimination of sardinha. This is very good, very good. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha com a galera. E aí E aí E aí